Pessoal, se vocês quiserem o PS20 e o FIFA 20 por um preço muito acessível, vá aqui embaixo na descrição e garanta já os mais novos jogos de futebol. A loja Nova Era Games está fazendo um descontaço pra vocês e use o cupom fantasma para mais descontos. Não percam galera! Bom pessoal, antes de começar aqui eu gostaria de agradecer muito pelo apoio da OneFootball. Eles estão contribuindo e muito para o crescimento do canal. E lembrando que a OneFootball é o maior aplicativo de futebol do mundo. Então se você gosta muito de futebol, você tem que baixar a OneFootball. Basta clicar no primeiro link da descrição. Ele está disponível para iOS, Android e Windows Phone. E é totalmente gratuito. Então vai lá e aproveite! Claro, beleza! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte pessoal. Nesse ano o PS 2020 veio muito forte em relação a novidades. Então hoje falarei sobre algumas coisas que estarão somente na franquia da Konami. Mas antes de mais nada galera, eu peço que você se inscreva no canal e me siga no Instagram. Link na descrição ou então você mesmo me procura lá, beleza? E bom pessoal, para começarmos aqui, vamos falar sobre algumas comemorações editáveis que tem no Pro Evolution Soccer 2020. A princípio, como você pode ver no vídeo de fundo, temos o Neymar tirando uma selfie. Pessoal, essa comemoração é meio que oculta. Pouco as pessoas conseguem executar essa comemoração, mas eu vou dar uma dica para vocês de ouro. Caso você queira trocar algumas comemorações e colocar em algum jogador em específico, beleza? Primeiramente você vai ter que ir no menu editar, ir em jogador e depois você vai em movimento. Você vai conseguir ali personalizar algumas comemorações. Tem mais de 100 comemorações que você pode editar em cada jogador que você quiser. Por exemplo, eu coloquei até mesmo a comemoração do CR7 no Neymar, cara. Meio que o Neymar está copiando o CR7 no Pro Evolution. Então você pode colocar algumas comemorações em outros jogadores. Pegar um jogador específico e colocar em outro. Então é bastante interessante essa feature dentro do Pass 20. Eu aconselho muito que você faça isso, cara. Caso você queira trocar alguma comemoração e colocar em algum jogador em específico. E outra coisa que é também editável, pessoal, são alguns banners da torcida. Eu já trouxe essa feature no ano passado e essa feature permanece também no Pass 2020. Também tem poucas pessoas que não utilizam isso, mas eu aconselho muito, cara, que vocês façam isso para você personalizar um pouco o seu estádio. Quem sabe também você pode fazer isso na sua Master League, cara. Você tem que utilizar esse recurso também na sua Master League porque pode ser bastante útil e pode dar uma diversificada nos seus banners da torcida. Basicamente você vai no menu editar também e você vai em times e depois você escolhe o banner escolhível no estádio. Pessoal, você escolhe o estádio do seu time que você está jogando aí, seja na Master League ou qualquer outro estádio. E você pode colocar alguma mensagem ali. Você não pode colocar nenhuma imagem, pelo menos não por meio do Pass, quem sabe por meio de mods, eu não sei. Mas enfim, você pode colocar algumas palavras ali. Claro que você não pode colocar um texto gigante, né? São palavras ali que não tem grande imersão, né? São pequenas frases ali que você pode adicionar. Mas de qualquer forma você pode utilizar da maneira que você quiser. E tem alguns estádios, cara, que essas mensagens ficam bastante visíveis. Como, por exemplo, o estádio do Arsenal, né? O Emirates Stadium é o estádio onde mais fica visível esses banners, né? Inclusive você pode ver a olho nu, se eu não me engano, pessoal. Dependendo, claro, da sua câmera que você estiver utilizando, beleza? Alguns estádios são meio difíceis de você ver isso porque o estádio pode ser muito grande ou até mesmo aquelas placas de publicidade podem atrapalhar um pouco. Mas depende de cada estádio, depende da câmera também e etc. Mas repetindo, você pode colocar isso na sua Master League, quem sabe, e editar um pouco o seu estádio de preferência, beleza? Então, essa é uma dica bastante útil para você que joga esse modo. E isso, querendo ou não, dá uma diversificada a mais nas coisas editáveis do game, galera. Outro recurso que é bastante utilizável pelos jogadores de pés, pessoal, são os Options Files. Esse recurso até então está indisponível na franquia do FIFA, pessoal, e que vai fazer um pouco de falta visto que a Juventus está fora agora da franquia da EA Sports. Então, esse recurso sempre foi utilizado pelos jogadores de pés para justamente corrigir essas falhas de algumas equipes e até mesmo de algumas ligas, galera. Este ano, tivemos mais recentemente alguns Options Files disponibilizados, onde foram corrigidos Champions League, Libertadores, a Bundesliga, Campeonato Inglês, dentre vários outros times, dentre várias outras ligas, beleza? Esse recurso cairia, sim, do céu como um recurso muito utilizável para os jogadores de FIFA para corrigir algumas coisas no próprio FIFA, né, pessoal? Como, por exemplo, a própria Juventus. E, infelizmente, também, os jogadores de Xbox One não têm esse recurso até o momento que estou gravando esse vídeo, pessoal, porque a Microsoft não permite esse tipo de coisa, beleza? Então, esse recurso só está disponível para a galera do PC e para a galera do PlayStation 4. Infelizmente, pessoal, a galera do Xbox One sai um pouco lesada nessa questão, beleza? Mas eu ainda acho que o FIFA tem muito mais licenças em relação ao PES, tanto é que esse recurso é muito popular pela comunidade de PES, né, e é muito utilizado ainda para corrigir algumas falhas, alguns times que não são licenciados, beleza? Então, isso cai como uma luva para a comunidade de PES, beleza? E, infelizmente, esse recurso só está disponível para a galera do PES até o momento, né? Quem sabe a galera do FIFA lança alguns mods aí para corrigir algumas coisas dentro do FIFA. E uma coisa que me impressiona bastante nesse PES 20, pessoal, são alguns players ID que estão incluídos no jogo, mas especificamente falando sobre o Messi e sobre o CR7, né? O Messi, por exemplo, galera, foi 100% escaneado, né? Ele teve os seus movimentos todos capturados e está muito, mas muito bem feito. Você tem a real sensação que você está controlando o Messi, né? Os movimentos são praticamente idênticos, a bola gruda no pé dele e isso é uma coisa sensacional, pessoal. E isso é uma coisa meio recente, né, de algumas capturas de movimento, o Play ID que é chamado, né? E é incrível de ver como já evoluiu bastante esse quesito, né? O CR7 também tem o seu Play ID incluído no PES 2020, né? Bastante parecido o movimento, né? Do braço, da corrida e etc. O chute também. Cara, está muito incrível. Uma coisa que não acontece muito no FIFA, né? Mesmo quando tinha as parcerias com a Juventus, eles não conseguiram capturar muito bem os movimentos. Parecia um movimento muito artificial, muito engessado do CR7, por exemplo, né? Então, a Konami está um passo à frente em relação ao FIFA nesse quesito de Play ID bem feito, né? Mas, de qualquer forma, isso é uma coisa que só acontece somente no PES 2020. E por último aqui, pessoal, vamos falar a respeito da vista dos estádios dentro dos túneis, beleza? Que teve um update muito bom por parte do PES. Eu sei que isso também tem no FIFA, mas até então só temos do estádio do Atlético de Madrid. Com certeza vai ter algum update em relação a isso, né? Vai ter outros estádios que vão ter essa vista dentro dos túneis. Pelo menos espero eu, né? Mas no PES, cara, isso é uma coisa que beira o realismo, né? Quando você coloca duas imagens ali da vida real e do jogo, você não consegue diversificar essas duas imagens. Isso é o que me impressiona, né? O nível de realismo que o Pro Evolution traz para os jogadores, né? E quando você joga, cara, quando você vê na sua frente, fica mais realista ainda. Porque quando você vê no YouTube, porque quando você vê em alguma imagem na internet, a resolução cai automaticamente, né? Então quando você vê pessoalmente na sua tela, fica muito mais realista. Você tem a sensação que você está vendo um jogo ao vivo da vida real e etc. É uma coisa bizarra e muito legal também ao mesmo tempo, né? E esse ano tivemos aí o estádio do Bayern Munich que foi capturado, né? E o estádio da Juventus também, que são dois novos estádios aí que retornaram para a franquia do PES e que estão sensacionais. Galera, estão muito bem fidelizados por parte da galera da Konami, beleza? Então eu aconselho muito que vocês joguem em esses novos estádios e também nos estádios antigos, né? Que também tem vista aérea, tem algumas vistas nos túneis. Aí o estádio do Schalke também tem uma vista no túnel. Então isso é bastante legal e é uma coisa bastante curiosa e que você deve testar sim esses estádios dentro do Pro Evolution. Galera, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Vai estar aparecendo alguns vídeos relacionados para você assistir e aproveite também e clique nesse botão no meio da sua tela para você se inscrever. Valeu pessoal, um abraço e já já tem mais novidade. Fui! Fui! Fui!